MÚSICA MÚSICA E NÃO Vixe, lá tem o cara. Cabe as palmas, meninas. Que maneiro. Lá do lado aí com a equipe dele, é isso mesmo. É o afeto da Pedro. Pedro Felipe da equipe. Itamar toca. Feminino. Vai lutar, vai ter com a minha 57 minutos. E a questão de jeito, agora é com você. Solta a sarama, ainda temos a ir pra nós. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Amém. 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 Vamos lá. Muito obrigado. Abertura 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 duration ину In the Roya Vamos lá. 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 Vamos lá.